Ela sai de casa toda produzida, avisa o pai, liga nas amigas, estilo da má da noite Vem tá de modelo e pique de artista, ela tá sabendo que me instiga Fazendo votar de um jeito cruel, a maquinha dela tá on E a boquinha tá o mel, oi pra beber, ela vai de uísque top do mais quero tipo macalanta No camarote, na área VIP, sai do baile, só de manhã invejosa fica bolada Mas leva a vida sorrindo, nenhuma escuridão consegue apagar seu brilho, mulher É uma subestima, se as mulheres são meu bodypunk, marival, o nome dessa gata é mais que normal É quase constante, cuidado com essa bandida, rostinho angelical Não desce do salto, se faz difícil, ela é sensacional No baile, ela desce e sobe, no baile sobe mulher Quebrando tudo no meio da pista, descendo safada na ponta do pé No baile, ela desce e sobe, no baile sobe mulher Quebrando tudo no meio da pista, descendo safada na ponta do pé Ela desce, ela desce, ela desce, ela desce, ela desce né Quebrando tudo no meio da pista, descendo safada na ponta do pé Ela sai de casa toda produzida, avisa o pai, liga nas amigas, estilo da má da noite Pintar de modelo e pique de artista, ela tá sabendo que me instiga Fazendo botar de um jeito cruel, a maquinha dela tá on E a boquinha tá o mel Oi pra beber, ela vai de uísque top do mais quero tipo macalanta No camarote, na área VIP, sai do baile Só de manhã a invejosa fica bolada, mas leva a vida sorrindo Nenhuma escuridão consegue apagar seu brilho, mulher É uma subestima, se as mulheres são meu bodypunk, marival, o nome dessa gata é mais que normal É quase constante, cuidado com essa bandida Rostinho angelical, não desce do salto, se faz difícil Ela é sensacional no baile Ela desce, sobe, no baile sobe mulher Quebrando tudo no meio da pista, descendo safada na ponta do pé No baile, ela desce, sobe, no baile sobe mulher Quebrando tudo no meio da pista, descendo safada na ponta do pé Ela desce, ela desce, ela desce, ela desce, ela desce, né Quebrando tudo no meio da pista, descendo safada na ponta do pé DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas Quebrando tudo no meio da pista, descendo safada na ponta do pé Ela desce, ela desce, sobe, no baile sobe mulher Quebrando tudo no meio da pista, descendo safada na ponta do pé Ela desce, ela desce, ela desce